Gente, essa notícia cai que nem uma bomba, gente. O Tribunal Penal Internacional quer emitir um mandado de prisão contra o presidente de Israel, Netanyahu. Bem, gente, será que ele vai ter o mesmo problema que ano passado o Putin teve? Ele, sendo emitido um mandado de prisão contra ele? Sejam bem-vindos aqui no canal Caio Alemão. Fico muito contente que vocês estão presentes nesse vídeo. Convido a todos a se inscreverem e seguirem as nossas informações, o nosso canal. Gente, vocês perguntam, Caio, o que aconteceu com o Telegram? No momento, gente, eu não tenho acesso ao Telegram. Eu vou voltar. Daqui a alguns dias nós estamos de volta na Alemanha. Aqui eu não tenho acesso. Porque eu não sei. Mas, gente, o Tribunal Penal Internacional, o chamado TPI, em Raya poderá emitir mandados de prisão contra políticos israelenses ainda essa semana. De acordo com relatos da mídia, o primeiro-ministro de Israel teme o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra em Gaza. As críticas, as ações de Israel na luta contra o Hamas estão a tornar-se cada vez mais fortes. As vozes estão ficando cada vez mais altas. O governo dos Estados Unidos encontrou graves violações dos direitos humanos em cinco unidades militares israelitas antes do início da guerra em Gaza, em sete de outubro. Ao mesmo tempo, existem dúvidas significativas no Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre se as armas fornecidas a Israel pelos Estados Unidos estão a ser utilizadas legalmente. Existe a suspeita de que as ações militares do exército israelita violam o direito humanitário internacional. Bem, gente, é. Bem, o apoio que sempre houve está demorando. Porque a pressão no mundo todo está aumentando. O governo israelense espera que o promotor-chefe, Karim Khan, imita mandados de prisão internacionais para Netanyahu, o primeiro-ministro da Defesa, Garland e o chefe do Estado, o maior-general, o maior-general Halevi, ainda esta semana. O Tribunal Penal Internacional processa indivíduos por suspeitos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios. Israel não reconhece o tribunal. Mas os territórios palestinos são um Estado, um Estado contratante. Portanto, o promotor está autorizado a investigar. O Tribunal Internacional investiga alegações, alegados crimes de guerra contra o Hamas e Israel desse 2021. Também estão em andamento investigações sobre a violência cometida por colonos israelenses na Cisjordânia. Adicionando que também cada vez mais israelenses acusam o primeiro-ministro Netanyahu de compartilharam a responsabilidade pelo massacre do Hamas em 7 de outubro. Os ataques desencadearam a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza, que até agora matou mais de 34.400 pessoas, segundo a autoridade de saúde controlada pelo Hamas. Agora, quero saber como é que vocês pensam isso a respeito. Será que eles têm força para realmente emitir esse mandado? Será que vai ser reconhecido pelos assinantes, que fazem parte desse tribunal, que apoiam esse tribunal? Como é que eles vão reagir se isso realmente acontecer? Como é que a Alemanha vai reagir? Esses dias, a nossa ministra do exterior ainda tinha falado com ele. Será que ele, se ele for para a Alemanha, ele vai ser preso no fundo? Depois disso, já pensou o primeiro-ministro do Israel sendo preso na Alemanha, justamente na Alemanha? Mas como o Netanyahu reage ao possível mandado de prisão? Netanyahu está extremamente preocupado com possíveis detenções que significariam uma deterioração dramática na reputação internacional de Israel, segundo relatos da mídia até agora. Ainda na sexta-feira, Netanyahu escreveu no Twitter que sob a sua liderança, Israel nunca aceitará qualquer tentativa do tribunal penal de minar o seu direito inerente à autodefisa. O que é que vocês pensam aqui? Até que ponto a gente pode se defender com o direito inerente à autodefisa? O que é que vocês me digam? O que é que vocês falam sobre isso? A ameaça de capturar soldados e representantes da única democracia do Médio Oriente e do único Estado judeu no mundo é ultra-gente, ele disse. Legalmente, o mandado de detenção pelo tribunal contra as pessoas afetadas significaria que os estados que assinaram os estatutos do tribunal seriam obrigados a prender essa pessoa ou essas pessoas e entregá-las ao tribunal caso entrassem no território desses estados. O tribunal não pode executar sozinho os seus mandados de detenção. Contudo, os 124 estados que assinaram os estatutos do tribunal seriam obrigados a prender, a extraditar para o tribunal em raia. Deveria ficar claro que tal mandado de prisão teria um enorme poder político explosivo. A maioria dos apoiantes ocidentais de Israel, com excepção dos Estados Unidos, são membros do tribunal. Surge a questão explosiva de como eles lideriam com o mandado de prisão. Por um lado, seria difícil imaginar que a Polícia Federal alemã prendesse o primeiro-ministro israelite num aeroporto alemão. Por outro lado, a Alemanha está fundamentalmente vinculada ao mandado de detenção e, de acordo com o site do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros, está extremamente comprometido com o tribunal. que seja tão eficaz, funcional, independente e, portanto, credível quanto possível. Também é justo que a Alemanha seja o maior contribuinte para o tribunal depois do Japão. Em março, talvez vocês lembrem ainda, de 2022, logo após o início da guerra de agressão contra a Ucrânia, foi emitido um mandado de prisão contra o líder russo Putin por crimes de guerra. Desde que o mandado de detenção foi emitido, Putin apenas participou em várias cimeiras internacionais através de mensagens de vídeo ou telefone, a fim de evitar a detenção no estrangeiro. Talvez vocês lembrem, aconteceu ano passado na África do Sul, que também assinou e Putin era o primeiro para ir lá. depois ele resolveu de participar através dos vídeos, gente. É. Pois é, grandes notícias, né? Falam para mim, vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que não tem chance nenhuma? Vocês acham que se for o caso, os países ocidentais, tanto a Alemanha como o Japão, etc., como muitos outros países não vão aceitar? Estou curioso pelo seu comentário. Até mais, gente. Forte repórter aqui do Nepal, do Caio, o repórter de vocês.